Música Todo esse tempo foi perdido e meu amor foi em vão Tudo a minha creditor que todo esse tempo foi enganado por esse amor Que desejo eterno E só em pensar que vou acordar e não ter você Sinto que vou morrer E só em pensar que vou acordar e não ter você Sinto que vou morrer Vem meu bem, vem me dizer que já não quero o meu amor Se pra São Paulo não sou mais nada Todo esse tempo foi perdido e meu amor foi em vão Tudo a minha creditor que todo esse tempo foi enganado por esse amor E só em pensar que vou acordar e não ter você Sinto que vou morrer Música